Meu nome é Ângela Mariotto, sou gerente comercial, eu vim aqui para contar a minha experiência, tudo que eu estou vivendo hoje no Team Coaching, que era antes e que se tornou, que depois do Team Coaching minha vida se tornou. Bom, primeiramente eu gostaria de falar como era minha vida antes. Minha vida antes eu tinha muitos problemas em questão do meu casamento, a gente vivia brigando muito, muitas brigas. Em questão financeira a gente vivia muito apertado, com bastante dificuldade financeira. Em questão de trabalho, sempre tive uma carreira bem sucedida, porém ultimamente meus resultados eram péssimos. Então assim, completamente infeliz. Quando eu decidi fazer o Team Coaching, eu decidi porque assim, eu sabia que eu tinha que resolver todos esses meus problemas e eu precisava do acompanhamento do Polose para eu conseguir resolver esses problemas. Aí eu comecei a fazer o Team Coaching com o Polose, na Polose Coaching e comecei a enxergar muitos dos meus problemas. Eles estavam voltados a um único problema que eu tinha, que era o maior, que era a ansiedade. Muito ansiosa, muito assim, toda vez que eu ia ser colocada à prova, eu passava muito mal, com muita euforia e ansiedade e desespero e achar que nada ia dar certo, né? Aquela ansiedade crônica. Em 2007 eu passei no psiquiatra e ele diagnosticou em 2007 que eu tinha um transtorno de ansiedade, que era uma ansiedade crônica, que eu ia ter isso pro resto da minha vida, né? Que eu ia ter que tomar remédio pro resto da minha vida. E aí, quando eu decidi que eu não queria mais essa ansiedade, em um exercício do Team Coaching, eu consegui enxergar na minha infância, eu consegui ver a origem da minha ansiedade. E aí, com o exercício, eu consegui ressignificar e hoje, todo aquele desespero, aquele medo, toda vez que vinha a prova, eu me senti até mal, eu consegui resolver. Hoje eu não tenho mais esse desespero, eu passo assim, falo pausadamente, não sinto necessidade de comer como eu comia. Então, assim, hoje eu posso falar que não só a ansiedade, mas todos os pilares da minha vida. Meu casamento tá reconstituído. Nós estamos vivendo hoje uma lua de mel, eu e meu marido. Minha vida financeira deu um up hoje, eu tô ganhando quase três vezes mais que eu ganhava. a minha carreira, a minha profissão, hoje eu tô tendo um resultado que eu nunca tive. Então, assim, o Team Coaching foi fundamental na minha vida pra que eu transformasse tudo isso. E eu percebi a necessidade de fazer o Team Coaching porque o acompanhamento semanal seria o que eu precisava pra me dar o resultado que eu queria. Eu queria ter todos os pilares da minha vida com excelência, excelência dos resultados. E foi o que eu consegui. teesar da minha vida com excelência... teourcing e eu tepo te Virgin Moça teinflusement e foi겠다 te